Se um cliente escolher uma arte do tatuador, do tal tatuador, de um tatuador, aí o, sei lá, o tatuador acaba não sabendo que esse tatuador é famoso, que é que tem uma... é registrado e tal e faz. Quem é que leva o processo, o cliente ou o tatuador? Tatuador. Tatuador. Tem que ter o bom senso. Tem que ter o bom senso de saber de quem é a arte. Se o cliente for esperto, ele vai escolher um tatuador que dê opiniões para mudar a arte que ele quer fazer. Para não fazer cópia. Ah, eu vi ali, tá a tatuagem fulano, eu quero fazer a idêntica desse fulano. Pô, é... Imagina você chegar no mercado e ter lá duas, três pessoas com a mesma tatuagem tua. Tá que nem roupa, né, cara? Nem roupa. Ou, velho, na moral, eu já joguei umas quatro, cinco camisas a minha fora. Eu não digo, tipo, outros, tem um tipo de tatuagem que realmente não dá para modificar, que é coraçõezinhos, é infinito, são tudo igual. Boboleta, né? É, então tudo igual. Tudo parecido. Agora, tem artes que é autoral de certos artistas, entendeu? Que não é só pegar Ctrl-C e Ctrl-V, não. Porque aí dá problema. Aí dá problema. Cara, né, porque tem que modificar, tipo, eu vou pegar esse desenho aqui... Fuja de cópias. Eu posso pegar ela e modificar ela, tipo, ao invés de botar o céu azul, eu posso botar, sei lá, o céu preto, todo preto. Sim. Mudar as cores, né, como você falou. É, como a gente fala, é... Copia, mas não faz igual, né? Ih, copia, mas não faz igual. Copia, mas não faz igual. Isso existe muito também no design gráfico, viu? Na verdade, não existe em tudo. Tudo, né? Copia, mas não faz igual. Existe em tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo, véi. Mas é viagem esse negócio, viu? Poxa, não é o quê? Eu já sofri muito com essa questão das roupas mesmo aí. Chegar na roupa, comprar roupa lá na van e chegar no mercado, maluco, é assim, meio mundo de roupa igual, eu chego em casa, pegar a roupa e tacar fogo. É triste, é triste. Cara, eu não gosto, véi. Pra mim tem que ter uma roupa simples assim, a roupa é minha, né? Tipo, poucas pessoas têm, né? Eu não me importo não, tô nem aí. A pessoa é, porque a pessoa sabe quanto eu paguei. A roupa é de boa, você chega ali, tira a roupa, bota a outra e resolveu. E a tatuagem. E a tatuagem. Tá no seu corpo, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Agora a minha eu nunca achei ninguém, com nenhum igual. Eu já achei boboleta. Boboleta não, mariposa. Não é boboleta. Ah, mas assim, tipo, chega, ah, tem... Ah, não, é aqui. Não, essa aqui também é igual. Eu esqueci dessa aqui. Igual. Essa é clássica. Essa é clássica. Essa é muito clássica. Com certeza. Mas pra casal, pra... A gente chama essas tatuagens de tatuagens comerciais. Que são aquelas clássicas, onde? Então, ah, não, chegar é minha, é minha, é minha. Não tem como ser, é simples, pô. É uma mão aqui, uma lua. Quem é que não faz isso? Trevo, coração, essas paradas é tudo... Você vai ver muito e muita gente tá olhando. Não é, ah, só eu tenho, não. Tipo, leão, escorpião. Leão, nossa. Não, leão é aquela assim, ó. É um risco, uma metade do leão. Os mais clássicos de tudo é leão, lobo e tigre. Parece que a fauna acabou. Tem só esses três animais, hein? É uma tatuagem massa, velho. De leão não acho, de tigre também não acho. Não, de lobo. Lobo, leão e tigre. É o que mais, a galera procura. Ah, eu quero fazer uma lua, uma montanha. O que é que eu faço com elefante, né? Leão com relógio. Quem já se viu? Leão com relógio, meu Deus. Leão com relógio. Leão com relógio, galera. É o leão aqui e o relógio embaixo. Mas o relógio sai muito, eu vejo muita gente usando o relógio. Não tô criticando sua tatuagem não, galera. Só é meio estranho. Não criticando tatuagem de ninguém. É, tô criticando a tatuagem de ninguém, suas escolhas. A gente faz muito também. E tatuagem na cara? A gente faz muito também, mano. É? Muito assim, não, tem uma galera que procura. Porque, pô, eu acho massa, velho. Eu acho massa. Você tem coragem de fazer, não? Não, eu não tenho coragem. Não em mim. Nos outros? Ah, nos outros você tá ganhando dinheiro, então, né? Então... Eu faria, mas eu me arrepender tanto lá na frente. Talvez, né? Mas eu me arrependeria, porque... Eu acho massa, só que eu não tenho coragem de fazer, sabe? Mas eu acho massa. A gente já fica pensando do corpo, se a gente poderia arrepender. Eu não tenho como cobrir essa aqui qualquer dia? Tem. Tá. Não, é brincadeira. Eu só vou complementar. Tipo, pra fechar aqui, tá ligado? É Daniel Farron do desenho lá e ele... É que nem a que eu tô aqui na perna. Mostrou tanto de gente que já pediu pra tirar foto. É, pô, a gente tava no Marabá. E no Girafa também. O Girafa também. O Girafa também. O Girafa também aconteceu. No Girafa do cara chegou bem assim, ei. É... É o só o Naruto ou o Naruto Boruto? Aí o Matheus ficou assim, Matheus todo... Hã? Aí não, é a tatuagem, pô. Ah, tá, é, pô. Aí quem fez aí? Matheus, não. O Daniel lá da Oshikori. Ah, tá, pô. De boa, de boa. Não, ele tirou foto. Tirou foto ainda? Ele tirou foto e eu olhando assim, ele tirou quatro fotos. Vou levar pra o tatuado fazer. Aí ele tirando foto assim e eu, sem saber, com uma vergonha, véi. Todo mundo virou assim pra olhar pra mim e eu... É beleza. Aí peguei meu lanche lá e fui pra mesa, pô, voando assim pra mim. E eu, beleza. Já aconteceu também uma vez com o Marabá da pessoa perguntar pra ele. Mas você é tatuagem, é massa? Tem, tipo...